Esse mês tá sendo um pouco complicado, não pelo fato do desempenho do time, mas pelo fato da briga novamente com o treinador. Ele me botou no banco, ele me sacou do time, eu provoquei ele e no final das contas voltei a ser titular e o treinador novamente viu que ele precisa de mim no time. Bom, enquanto isso tem 4 times aí ou mais querendo o meu futebol. Eu tô pensando o que eu vou fazer no futuro, talvez a melhor saída seja sair do Lyon, não que eu queira, mas se esse clima ruim continuar com o treinador, talvez realmente a gente tenha que sair. Porém, temos o restante da temporada aqui e eu tenho que focar pra fazer o meu melhor, sempre fazer o meu melhor. A gente tem um jogo agora contra o Nice pelo Campeonato Francês. Eles estão na décima posição com 21 pontos e a gente tá ali na terceira posição com 35 pontos sonhando em chegar mais perto do PSG. Uma novidade é que o ataque dessa vez não vai ser o Mikael, o Orban vai ser o titular do nosso lado, vai ser a primeira vez que Mikael não joga de titular. Eu até pensei que ele tinha sido vendido, mas não, foi a opção do treinador mesmo, o Mikael vai estar no banco e o Orban aí com 78 de classificação geral vai ser o nosso parça do ataque nesse jogo. Enquanto isso, o Gnabry segue descanteio aqui, né, não é relacionado, não joga. Quando joga, joga muito pouco, inclusive a fase dele é ruim, mas é ruim porque o treinador simplesmente não dá oportunidade pra ele. O treinador tá sabotando o Gnabry, que foi a principal contratação da janela passada ao lado da gente. O Orban já tocou no Lucas, vambora, vambora, tocou em mim, ganhei no primeiro, escapei do segundo, quase, quase, mas foi falta, né. Ih, o Orban soltou aqui mesmo, calma lá, Orban. Vamos tentar o colocado, não deu. Um drible. Escapei aqui do primeiro, soltado do lado. Ó o Orban lá na frente, velho e tal. Bom, Orban, tocou bem. Ai, escapei, vai vir a bomba! Ah, vamos! O Orban passou e eu soltei o foguete mesmo. O chute forte, olha, quase que o zagueiro consegue dar o bote, escapamos ali na velocidade. E a gente tem feito muito gol assim, né. Inclusive, eu não sei se vocês notaram, né, mas o jogo atualizou, já estamos na terceira atualização, se eu não me engano. E eu sinto que a gameplay, não a gameplay mudou, mas o jeito que a CPU marca mudou. Tava mais difícil no início do modo carreira, de fato. Era mais difícil infiltrar na área. Agora, eu sinto que a dificuldade diminuiu um pouco. A gente consegue mais ganhar na velocidade e infiltrar mais na área, né, depois dessa última atualização. Confesso pra vocês que, como eu disse, ainda não tá tão fácil assim como era no UFC passado e no FIFA passado. Mas o início do jogo, do UFC 25, tava mais legal. Antes de eles atualizarem, na minha opinião, pro modo carreira aqui. Tava mais difícil de fazer gol. Tava um pouco mais legal. Mas, enfim, vambora. Vou passar aqui, Orban. Boa bola. De novo na correria. Eu já tô aqui meio que cansado, né, pra dar uma arrancada. Escapei bem demais. Pedalada pra gente invadir também. Calma. Tem que voltar lá no meio campo. Isso. O time já trabalha bem. Ah, juizão. Calma lá. Tamo no ataque, né, velho? Boa bola do Orban. Boa bola do Orban. A gente consegue ganhar na velocidade. Mais pra dentro. Vamos tentar o chute colocado. Ele foi catar, hein? Pulou bonito, mano. Escantei no último minuto. Só faltava essa. Na verdade, já até estourou o tempo. Só faltava essa. Quase que eles marcaram. Não é o Lucas Perra no outro goleiro. Salvou demais, tá? Quase que a gente toma no último segundo, pô. Bom, e temos uma nova contratação. Renan Lodi, o brasileiro que é lateral esquerdo, foi contratado pelo Lyon. Vou falar pra vocês. Não é uma contratação ruim. Ele chega com o overall bom e é um dos melhores do time já. O problema, que na verdade não é problema. A gente já tem dois laterais esquerdos bons. Na verdade, a gente tinha. Agora que eu vi, o Tagliafico foi vendido. Então agora temos o Lodi e o Abner Vinícius no time. Então beleza, foi uma boa contratação de reposição, já que perdemos o Tagliafico. E ele só mandou bem aqui. Foco total da UEFA Europa League. A gente vem aqui de quatro empates seguidos, se eu não me engano. Na verdade, três empates seguidos, 0x0 ainda, pra piorar a situação. A gente vai pegar simplesmente o líder da UEFA Europa League no momento, que é o Tottenham, que tem aqui seis jogos e seis vitórias. Inclusive o Liverpool também faz uma campanha perfeita até o momento, com seis jogos, seis vitórias. Vai ser tenso demais, o jogo vai sair na nossa casa. E quando a UEFA Europa League, as coisas ficam mais complicadas. Eu sinto que fica mais difícil. Então a gente tem que vencer. Temos que mostrar o nosso futebol, temos que resolver. Tem que vencer, não tem outra. Porque a gente tá aqui já na décima primeira posição. E outra baixa no nosso elenco é o Fofana, né? O Fofana sai e vai para o Barcelona. Mas o Fofana não era titular, tá? Talvez iria virar um bom jogador, já que o Barcelona contratou. Ele só tem 20 anos. Mas até então ele não vinha jogando, então tá tudo bem. E o Mikal volta a ser titular, o favorito do treinador. Vambora, precisamos vencer, hein? A gente tem que simplesmente vencer o líder da competição, porque a gente tá sem vencer a três jogos. Ó o Renan Lodi estreando. Outra bola nele. Boa enfiada. Vamos pelo meio. Tem um Mikal aqui. Ficou apertado, ele tentou devolver. A gente brigou. Vai o Mikal. A briga pela bola tá insana. Já deu pra ver que o jogo vai ser quente. Recuperamos. Vamos, bora. Tem o Mikal do lado. Boa bola nele. Ele tentou na frente. Quase deu certo. Quase. Boa bola. Escapei no domínio. E vamos na velocidade. Vamos na velocidade. Ó o Mikal entrando. Vamos ver o que ele vai fazer. Agora pra fazer. Veretal. Te perdeu. Boa. Escapamos dominando bem pelo meio. Já soltei. Já fui derrubado. Gizmando seguir. Vamos lá. Escapamos aqui. Mais uma finta. Levamos. Pra bater forte. Chegou. Chegou. Pra botar o Leon na frente num jogo muito difícil. E a gente foi driblando, passando bem. E a finalização fortíssima, sem chance pro goleiro. Vamos lá. Mikal trabalhando bem a bola. Tocou bem aqui. Já vamos abrir aqui no mata. Tá tudo muito marcado. A gente vai conseguindo destrinchar a marcação deles. Mikal foi mais ou menos. A intenção dele foi boa. Passa. Opa. Quase que a gente recupera. Cuidado. Eles tão vindo pelo meio. A zaga tá bem hoje. E continue assim. Vamos brigar aqui. Mikal. Soltou pra gente ganhar na velocidade. A gente vai na frente. Bota na frente. Chegou a marcação. Deu carrinho na hora certa. Tá? E eles vêm passando pelo meio. O Tottenham é simplesmente o líder da competição até o momento. E vai jogando bem. Melhoraram muito o segundo tempo. A gente tá na marcação aqui forte. O cara driblando pra cima dele. Boa, meu goleiro. Fica a marcação do Madison aqui. Ai, ai, ai. Não brinca. Vamos, vamos, meu goleiro. Saiu. Já fechou dois. Consegui tocar. Bora, mata. Ó o Mikal. Não passa aqui. Passa, mata. Passa, mata. Demorou pra passar. Ih, se atrapalhou. Deu certo. Conseguimos escapar aqui. Nossa, já fechou toda a marcação. Vai passar lá. Ai, passei errado. Foi mal. A gente vai e faz a finta bonita. A finta aqui no meio campo. Protege a bola. Isso. Isso, time. Ai, cuidado. Pode acabar, Juiz. Não deixa ele atacar, não. Vamos ver. Juiz, já passou o tempo, hein. Quando eu tô com a bola e tá acabando, você vai lá e pita. Isso aí. Vencemos. Voltamos a vencer. E vencemos um jogo chave, né? Depois de três empates, vencemos o líder pra dar uma moral gigantesca. E valeu a jogada individual, hein. A gente decidindo mais uma vez pro Lyon. Será que as coisas estão entrando no eixo novamente? A gente tá vencendo no Campeonato Francês. Resolvemos nossa treta com o treinador até o momento. E melhor da partida no último jogo da UEFA Europa League, levando a vitória pro nosso time. Não sei. Eu sei que eu quero que as coisas continuem assim pelo restante da temporada. E pras coisas continuarem bem, a gente tem que vencer e chegar mais próximo do PSG. Eles estão com 48 pontos, mas tem um jogo a mais. A gente vai pegar o Reims, que tá na oitava posição. Tem 31 pontos. É a nossa chance. Bora. Louco, a marcação já mostrou que tá ligada, hein. O cara chegou ali dando um bote. A gente levanta a bola. Aí inventei demais, né. E olha, já senti, hein. Sentindo aqui uma dividida ali. Tem que ficar ligado. Tô sentindo dor. Vamos ver até onde aguento. Boa recuperação. Mas eu vou continuar jogando mesmo, sentindo dor. Vou tentar o chute de muito longe. Que isso! Se eu faço ia ser estorco. Olha onde essa bola foi. Raspou na trave. Vamos lá. Deu Mikau no meio. Vai passar lá, ó. Chega fazendo, chega fazendo, chega fazendo. O goleiro salvou. Primeira vez que o meio campo se apresenta tão bem ali como ele. Aqui também é uma boa chance. É uma jogada forte, nossa. Tudo bem que o Taglefico saiu, mas tem o Van der Beeren que é bom cabeceador. Levou. Ah, ele levantou aqui na dividida. Rolou a batida. Ele catou de novo, hein. Tamo machucando esse goleiro, mas ele tá bem, pô. Mais uma bola na área. Vai, meu zagueiro! Ele salva. Acho que foi o outro zagueirão que salvou. Cuidado. Solta a bola. Pô, bola. Tem ninguém na área, mano. Tem ninguém na área. Tentei um drible aqui pra cima do cara, não deu certo. Foi mal. Eles tão vacilando demais. Agora, temos a chance de ouro. Eu vou bater cruzado. Golaço! Tá lá um baita golaço do Camisa 11. Um chute de ódio, né, mano? Um chute com vontade. Um chute... Mano, foi muito no ângulo. Um absurdo. Pô, tamo a bola na frente. Sai um foguete. Nossa Senhora! Eles vão muito mal na partida. A gente vai aproveitando. Vamos jogando bem. Muita marcação aqui. A gente deu uma seguradinha. Deu certo ainda. Deu certo a jogada. O que o Mikau vai aprontar? Já jogou boa a bola. Pra querer. Tentou ali o passe, aí não deu certo, né? Já tava entrando de carrinho pra empurrar pro gol. Recuperação. Já giramos. Tá acima da marcação. Ganhou um baita chute cruzado de novo. Não foi bom. Opa! Olha a bola levantada! Que que é isso? Que que é isso? Nossa, a gente tá chutando muito, mano. 27 metros a 119 quilômetros por hora. Nem foi tão, né? Porque a gente já viu o power shot muito mais forte. Mas a impressão que deu é que foi um foguetaço. Tamo num dia com o pé extremamente bem calibrado. Que que é isso? Isso que eu falo pra vocês. Que a gente acertou em cheio o power shot. Olha isso. A bola tava quicando. Então isso ajudou demais. Mano, foi um foguete tão forte. Olha a reação do goleiro. Que gol histórico, mano. Foi o gol mais longe que eu fiz na minha carreira, certamente. E foi o mais forte, acredito eu. Que pancada absurda. Olha isso. Que coisa linda. O goleiro ficou sem reação. Opa! Escapamos aqui. Tamo com liberdade. A marcação não tá tão fechada agora. Tá chegando aqui agora. Dá uma rodadinha pra cá, pra lá. Elástico, segura a bola. Aí faz a finta. Ele não deixou, né? Foi esperto. Foi esperto. Já é caindo no meu drible. Opa! Agora rolou. Escapamos de novo dele. Já toca. Será que rola mais um? Ah, é passe errado. Vamos pra finta. Opa! Parou na falta. Eles não tão achando em campo. Então, eles vão fazendo falta. Quem sabe a gente acerta mais alguma coisa daqui. Nossa! Tamo audacioso, né? Tá entrando o chute. Tamo chutando bem. Tem que tentar. E três pontos garantidos. Uma belíssima partida do Lyon. Na verdade, o outro time tava muito mal. Tá? Jogaram mal. A gente jogou bem. Fizemos o gol antológico e vencemos. E não adianta. Tamo voando, hein? Que fase. Depois da nossa vitória contra o Tottenham, a gente ficou com 13 pontos. Na nona posição aqui na UEFA Europa League. Agora a gente vai enfrentar o Copenhagen, que está na vigésima segunda posição com oito pontos. O jogo vai ser na nossa casa e a gente tem boa chance de vencer. O líder dessa vez é o Liverpool, já que a gente conseguiu parar o Tottenham. Bora, Mikau. Tô aqui. Já soltei a bola no Kaquerê. Vamos tabelando. Boa, Mikau. Girou bonito. Vamos pra cima. Vamos bater cruzado. O chute saiu lá no cantinho. O ouro pegou bem. Não tinha muito o que fazer ali, não. Pressiona, pressiona, pressiona. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando também. Cara, se enrolou. Mikau tem a chance. Bateu o Fini. Gol. Ele fez. Mikauzinho da galera faz 1x0. Bateu bonito, bateu bem. Bateu cruzado, sem chance. Boa recuperação. Não. O que você fez aí? O passe completamente errado. Agora deu a chance pra eles. Eles vão chegando. Cuidado. Olha só, girou, bateu. Vai, meu goleiro pegou, salvou. Boa, boa, boa. Renan Lodge me derrubou, mas tá valendo. Tá valendo. Valeu, Renan Lodge. Calma lá. Os caras tão bem. Tomamos a pressão deles agora. É bizarra. Mas é isso, já. Bola no chão e vamos pra cima. Não deu pra correr. Vamos tocar aqui, ó. Pode vir a tabela. Ah, mentira que tava impedido. Mentira. Eu já tinha pedido pra ele tocar. Ele demorou pra soltar o... Mano, ele demorou pra soltar a bola. Se ele solta um pouquinho antes, ia sair na cara do gol ali. Na cara, na ponta. Mas ia pra cara do gol. Olha lá no meio o Mikau. Pode rolar a tabela. Ele segurou o Mikauzinho. Segurou demais. Deixamos no chão primeiro. Vai tocar no meio. Ah, dominou mal. Renan Lodge mandou muito. Aí. Mikau soltou no pé da gente. Vamos lá, vamos tentar bater colocado. No capricho. Pra fazer 2x0 e deixar as coisas bem tranquilas. Rolou a tabelinha. Sai da marcação. E aí, mano. Foi um chute colocado. Não foi forte dessa vez. Só pra tirar do goleiro. O goleiro ficou no chão. A gente chuta lá no outro lado, ó. Um bonito gol. E pra dar uma tranquilidade. Pra gente já ficar descansado e pensando na classificação pra próxima fase. Já pensando na próxima fase que vão ser oitavas. A torcida faz a festa. Escuta aí. Quer dizer que a gente passou de fase. Garantimos, então, pra próxima fase da UEFA Europa League. Que é ótimo. Uma boa partida do time. Outro jogador importante que acabamos perdendo foi o Lucas Perri. Ele foi embora. Eu não sei pra onde ele foi, tá? O Deskamps tem sido o titular dos últimos jogos. Mas fica aí a nota, então, que infelizmente perdemos Perri, Tagliafico e Fofana. O Fofana não era titular, mas Tagliafico e Perri eram titular. E a direção trouxe só o Lodge. Foi uma boa contratação, mas precisamos de mais. E a gente tá chegando nas últimas horas aí da janela de transferência. Vamos ver se eles trazem ainda algum novo jogador.